Ah, eu não tenho condições agora. Quando é o próximo curso? O próximo curso não depende muito da gente, né? Não, não, não. Então, o que acontece? A abertura de vendas depende de uma infraestrutura toda que a gente se organiza na empresa para abrir. Primeiro que, graças a Deus, o curso tem muita procura. E aí, o que acontece? A gente tem que organizar uma equipe de vendas para fazer a venda, tem que organizar uma equipe de suporte ao aluno para poder fazer o on-boarding do aluno. O que é um on-boarding? É cadastrar o aluno na plataforma, conferir se o aluno entrou na plataforma, ver se ele está acessando, ver se botou o aplicativo, se deu tudo certo, está entendendo? Então, assim, esse on-boarding, depois que a pessoa acessou, beleza, está tudo certo, aí ela toca. Mas, assim, envolve uma atenção inicial. E outro detalhe, logo quando a pessoa entra no curso, a pessoa começa a olhar os módulos ali em detalhe, porque esses módulos e o nome das aulas, isso não está livre na internet, isso não é gratuito, essa é uma parte paga. Então, a pessoa começa a olhar ali, então, de primeira, eu tenho alunos com dúvidas. Ah, meu provedor é assim, mais ou menos. Qual módulo que eu faço primeiro, né? Isso, isso. Aí o cara tem essa. Aí a gente tem que dar esse suporte, essa atenção. Então, pô, a gente tem uma porrada de aluno entrando. É por isso que a gente, é como se fosse agora início de aulas, né? Em fevereiro, o pessoal está aí sofrendo com material escolar. Sofrendo com material escolar, etc. Mas é mais ou menos isso, né? Já pensou se eu tivesse uma turma que começasse em fevereiro, a outra que comece em março, a outra que comece em junho, tudo trepado, uma na outra, embolado? Por isso eu não posso dizer quando é sempre a abertura das aulas. A próxima turma começa quando a gente sentir que essa turma... Hoje, inclusive, a gente está encerrando as vendas, né? Por acaso, né? É por acaso. Não, hoje esse podcast não vai hoje pro ar, né? Mas hoje, dia... Que dia é hoje, gente? Pelo amor de Deus. Dia 14 de fevereiro, a gente está encerrando a segunda versão do programa de treinamento milionários da Telecom, né? Muito felizes, por sinal. E aí a gente só pode abrir a terceira turma, né? Quando a gente sentir que esses alunos nossos estão completamente amparados, né? Isso, isso, isso. Depois que eles... Como é que é? Que eles estiverem caminhando, né? Engrenou. Ah, beleza. O aluno já está fazendo o curso, já entendeu o que é pra ele, o que não é. Beleza, agora toca aí. E a gente também faz o conteúdo gratuito todo dia, toda hora. E, meu camarada, a gente não tem pra onde correr. O aluno já está fazendo o curso.